Às vezes, quando a gente chega no balcão pra comprar presunto, leva logo o que oferecem. Mas não precisa ser assim no automático. Prontinho. Não, não. Eu vou levar esse daqui, ó. Presunto Seara. Eu sempre peço presunto da Seara, porque além de ser uma delícia, ele está mais saudável, com menos sódio e poucas calorias. Presunto Seara. Obrigada. Saia do automático também. Peça sempre o presunto Seara. Experimente o novo presunto Seara. A qualidade vai te surpreender. Seara.